Oi, pessoal, bem-vindos aqui à minha crônica eletrônica do outro lado da notícia. As notícias não são muito alviçareiras pelos lados do coronavírus, né? Oito em cada dez crianças tiveram mudanças de comportamento nessa pandemia. Saiu a pesquisa agora, tá todo mundo divulgando. Então, coisa como irritação, alteração de humor, o sono também, horário errado, uns comendo mais, outros perderam apetite. Afinal de contas, gente, são seis meses longe da escola, dos professores, longe dos amigos, dos colegas. É complicado porque crianças e adolescentes estão naquela fase de desenvolvimento, estão crescendo, estão descobrindo coisas e, de repente, ficar trancado dentro de casa é um desafio muito grande para eles. E não adianta também tapar o sol com a peneira, porque enquanto não tiver a vacina, ou quem sabe até várias vacinas, não vai ter solução. Então, eu percebo que muitas cidades, na Europa, por exemplo, que tinham começado a reabrir, e já tiveram que parar essa reabertura e fechar de novo, por causa dos casos que estão aumentando, das mortes. A solução é a gente manter a calma. Ainda mais agora vem o fim de semana, todo mundo junto aí, as famílias reunidas. Tem que ter tolerância, tem que ter paciência, principalmente. Tem que ter paciência, tá? Brito Júnior, do outro lado da notícia. Peraí que eu já vou. Pronto.